Não, 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 para, 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 para tudo, mano, agora são exatamente 7 horas da manhã, eu acabei de encerrar uma das minhas lives, a gente ficou mais tarde, por um motivo aí, se você quer saber, vai no meu canal de lives, mas o negócio é o seguinte, vazou o negócio no Twitter do próprio Bloxfruits que me deixou um pouco assustado, porque se tudo correr bem, a gente meio que terá um Bloxfruits V2. Mano, você não está entendendo o que está acontecendo, cara, se isso realmente acontecer pelo que eu estou vendo, meu amigo, vocês esquecem porque o Bloxfruits vai chegar em um outro patamar. Bom, esse daqui que vocês estão vendo é o Bloxfruits aqui, é o Twitter do Bloxfruits, então aqui vocês podem ver exatamente tudo que é Twitter oficial e tal, 711 mil seguidores, blá blá blá, blá blá blá, então vocês podem ver exatamente tudo aqui que nós temos. E cara, o negócio é o seguinte, a gente já se depara aqui com esse tweet, que é exclusivamente e unicamente esse tweet. Primeiro eu vou abrir aqui para vocês e vou falar o que está escrito e depois a gente vai nas imagens. Atenção jogadores de Bloxfruits, nos últimos meses nossa equipe de desenvolvimento se expandiu e trabalhou incansavelmente nos bastidores para se preparar para uma onda de atualizações enormes e tipo, isso eles escreveram em maiúsculo para o Bloxfruits. E a gente tem que lembrar que tem outros tweets aqui, né? Todos nós temos trabalhado no Crazy para tornar o jogo o melhor possível. As áreas desatualizadas foram totalmente reconstruídas para corresponder aos nossos padrões de qualidade. Uma reformulação completa de interface está sendo trabalhada, o que deve tornar a navegação e jogabilidade mais intuitivas do que nunca. Todas as habilidades desatualizadas receberão reformulações visuais. Frutas desatualizadas, como Dragon e Contron, também receberão as reformulações que verdadeiramente merecem. Outras sugestões populares, como clicar em combate para obter mais frutas, serão finalmente adicionadas. Caramba! Também haverá melhorias significativas nos controles móveis e no desempenho geral do jogo. Sabemos que muitos de vocês jogam em dispositivos móveis e queremos garantir a todos que essas atualizações não evitarão desempenho, portanto não se preocupem com o atraso. Mas isso é tudo. Mas isso não é tudo. Também estamos introduzindo novas mecânicas que guiarão Bloxfruits em um verdadeiro RPG. Com novas missões, tipos de itens, progresso de personagem, sistemas de exploração e uma série de outros recursos. Com todas essas atualizações, o Bloxfruits será transformado na experiência de alta qualidade que os jogadores merecem e vão adorar. Você pode esperar aventuras aprimoradas, pois fizemos melhorias no jogo que mergulharão em um mundo cheio de ação e oportunidades de interpretações de papel. Tipo, seria mais ou menos um RP, vamos dizer assim. Ao longo deste ano, começaremos a distribuir essas atualizações, então prepare-se para um novo mundo de aventuras. Obrigado se você apoiou o seu apoio contínuo, não poderíamos ter chegado a esta fase sem você. Fique atento para futuras atualizações. Atenciosamente, equipe Bloxfruits. Bloxfruits, ou seja, mano, o jogo está virando algo que a gente não consegue imaginar. Tipo assim, se tudo isso que eu meio que dei uma olhada por cima, nós teremos um novo Bloxfruits. Mas, isso mesmo, mano, nós teremos um novo Bloxfruits, porque isso aqui deixará de ser o Bloxfruits que a gente... Não, tipo assim, mano, eu acho que vai melhorar muito. Eu estou mega empolgado, eu vi isso e, cara, eu falei, não, eu preciso trazer esse vídeo para vocês, tanto que eu estou com uma cara de morto aqui, mas tudo tem um motivo e tudo tem um porquê. Então, por isso que eu estou aqui para poder trazer esse vídeo para vocês, mano. E, cara, que negócio maluco, tá? Inclusive, a gente já vem recebendo os spoilers dessas coisas, então, tipo assim, né, mano? Eu sabia que o Bloxfruits ia passar por uma atualização assim, mas não imaginei que seria dessa maneira. Então, vamos lá para a gente dar uma reagida às imagens e realmente ver o que está acontecendo. Então, a gente tem que pegar aqui a primeira imagem que nós temos. Isso daqui, rapaziada, realmente parece com o que a gente tinha falado, tipo, seria a ilha central lá de Long Town, né, mano? A primeira ilha, então isso aqui provavelmente seria a ilha central, não a primeira ilha, mas a ilha central, né? Nada demais, a gente pode ver que as construções estão bem diferentes. Agora, esse daqui seria o nosso profile, né? Tipo, ó, a gente já pode ver que vai ter level cap de 2.500. Aqui vai ter a nossa, a nossa crew. O meu, mano, olha isso daqui, cara. Olha isso daqui, isso daqui, rapaziada. É a HUD, tipo, é como vai ficar. Mano, olha como isso aqui vai ficar bonito. E o que me dá um pouco de medo é porque, tipo assim, vai ser muito mais difícil os novos jogos crescerem. Porque o Bloxfruits tá chegando num patamar tão absoluto, tipo, que os jogos fazerem isso que eles estão fazendo, tipo, na minha concepção vista de fora, né? Eu não sei qual a dificuldade de fazer uma coisa dessa. Mas, cara, é uma equipe, tipo, o Bloxfruits, ela é uma empresa, né? Tipo, realmente tem pessoas ali que ganham dinheiro e são o trabalho da vida deles. Por isso que sempre tem atualizações. Tipo assim, as pessoas não trabalham com uma coisa e mexem com o Bloxfruits nas horas vagas. Não, o trabalho das pessoas são gerenciar e fazer com que o Bloxfruits se torne, tipo, um jogo que cresça a cada dia a mais. Agora, novos jogos de One Piece não vão mais crescer. Porque, cara, como é que compete com um negócio desse? Tipo, simplesmente não compete, tá ligado? E aqui a gente pode ver, ó, que a gente tem meio que o título, né? Isso daqui eu não sei o que seria esse arroba. Não sei se é, tipo, o nome da conta. É, eu acho que isso daqui é basicamente o que a gente, tipo assim, a gente pode escrever algo sobre a gente. Então, tipo assim, ah, se inscreve no meu canal, tipo, alguma coisa assim, colocar no nosso canal. E aqui tem as outras coisas, bem legal, mano, vai ficar bem bonito. A próxima imagem aqui a gente vê, tipo, isso daqui pra mim parece um possível baratier. Não sei se isso aqui é um possível baratier. Que, inclusive, mano, o Bloxfruits é um dos únicos jogos de One Piece que eu nunca vi adicionar o baratier. Todos os outros tem baratier e o Bloxfruits não tem, tá? Mas isso daqui, tipo, parece um café. Tipo, seria o café novo atualizado. Na minha opinião, acho que isso daqui seria mais o café do que o próprio baratier, né? Tipo, a gente pode ver aqui, tipo, algumas coisas, né? É, mais profundas. Não sei. Mas a gente vê que o jogo tá evoluindo muito drasticamente na questão de gráfico. E, cara, vai ser um jogo totalmente espetacular. Depois nós temos as imagens aqui das espadas que estão completamente diferentes, tá? Isso daqui parece a espada longa, tá? A espada longa. Essa daqui parece aquelas duas espadas. Isso daqui é aquele tridente. Isso daqui é tudo espada que já existe no Bloxfruits. Só que essas espadas, elas, obviamente, vão ser melhoradas. E, cara, olha a qualidade disso aqui. Olha os detalhes. Tipo, mano, dá gosto, tá ligado? Dá gosto. E, assim, eu fico muito feliz de saber que, pelo menos, o dinheiro que eu gasto com os meus Robux, né? Com o que eu compro no jogo, que eu já gastei bastante, tá se convertendo em algo que vai ser bom, tipo, pra mim, pra você. Porque, querendo ou não, são essas coisas que acabam, tipo, fazendo com que o jogo continue tendo um investimento maior. Mas, cara, muito legal isso daqui. Tá muito massa mesmo. É... A gente tem aqui as espadas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pro lado. Tá. Essa primeira parte aqui realmente acabou. Bom, depois nós temos aqui o que dá pra ver que é o Reino das Rosas, né? A gente pode ver que tá bem mudado. É... As construções estão bem diferentes. Cara, eu não sei porque a foto tá desse jeito. Tipo, se realmente fosse a coloração, tá bem estranho. Mas a gente pode ver que é algo que, tipo assim, não parece que combina muito, tá ligado? Mas o que mais me impressiona é porque, tipo assim, como o Bloxfruits vem atualizando muito, focando nas atualizações do terceiro mundo, os outros mundos vêm ficando, tipo assim, pra trás. Você pode ver, mano, o primeiro mundo ele é bem feio, o segundo dá uma melhorada e o terceiro tá bem mais bonito porque, tipo assim, foi um mundo que eles pegaram e foram atualizando e acabaram esquecendo dos outros. E por isso que tem muita fruta, no caso da Love, que tá sofrendo o rework aí, né? Que eles estão, tipo assim, mudando pra poder se encaixar nesses padrões de jogo. E eu sei que no futuro, eu acho que em vez de eles lançarem frutas agora, eles vão lançar uma outra fruta ali, outra aqui. Até porque, né, a gente sabe que eles precisam lançar essas frutas. Mas eles mesmo falaram que eles vão mexer na Control, graças a Deus, e na nossa querida Dragon. As duas frutas que eu tenho 600 de maestria, então tô bem feliz por isso porque ele disse que elas vão ser dignas, né? Então, assim, eles vão provavelmente atualizar todas as frutas. Tem muitas frutas que, mano, são muito legais e não tem uma atenção massa no jogo. Por exemplo, a pau, ela, tipo, não é um negócio que tá, né? Mas provavelmente logo logo eles vão atualizar todas as frutas e assim também atualizar o mapa, igual a gente tá atualizando. Aqui a gente pode ver que a gente tem os negócios dos códigos do Blocks Fruit, né? E aqui a gente já pode ver algumas coisas, ó. Fragmento, algum item aqui colorido, que eu não sei o que que é. Uma Dragon ali. Eles tão partindo pra um negócio mais cartoon, né? A gente pode ver aqui pelo próprio formato das frutas, né? Isso daqui é, tipo, como se fosse uma espécie de, né? Porque a gente pode ver isso aqui, que é como se fosse, eu acho, que a loja ou o nosso inventário. Cara, a gente percebe aqui que no fundo, eles ainda não atualizaram o mapa, eles só estavam provavelmente testando a HUD. Então a gente tem aqui um ícone de Money, um ícone de Fragmento, um ícone de Leopard e uma Dragon. Aqui a gente consegue ver que tem a Leopard, a Soul, a Kilo, a Smoke e tem mais outras coisas aqui custando 75 de Robux. Então isso daqui provavelmente vai ser a próxima loja, tipo, a loja de Robux que tu vai poder gastar e comprar as coisas. E muito provavelmente, pelo que eu tô vendo, aquele vendedor lá vai acabar. Eles vão provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, né? Pelo fato de você conseguir comprar em qualquer lugar, eles vão acabar com aquele vendedor que vende as frutas. E de alguma forma vai ter as frutas grátis que vai ser poder comprar. Não vai ser mais aquele vendedor. Só de ter aparecido isso daqui já é algo que já surgiu na minha cabeça e eu tenho certeza que vai acontecer desse jeito. Olhando aí... Caramba! Mano, eles vão atualizar o mapa inteiro. Mano, isso daqui, pra você que não tá entendendo, isso daqui é onde faz as raids no segundo mundo. Isso daqui é a ilha do gelo e do fogo. Punk Hazard, eu acho que é assim que chama. Caraca, mano! O negócio tá ficando muito louco. Muito, muito louco. Aqui a gente também vê o negócio de encantamento, né? Eu não sei o que seria isso daqui. Será que, tipo, Dark Blade, Mythical Swords, Grade... Seria algum tipo de encantamento, né? Tipo, seria algumas coisas que a gente... E, cara, eles vão mudar bastante o visual das frutas. Eu particularmente gosto desse visual mais cartunzão, assim. Isso daqui provavelmente é pra dar um próximo upgrade em alguma fruta. Não sei como é que... Ou na Dark Blade. Não entendi muito bem como é que funciona. Porque aqui tá... Pelo que eu tô vendo, isso daqui seria a Blizzard. Aqui tá fragmento. Cara, não entendi muito bem essa parte. Mas isso daqui a gente sabe que vai ter alguma coisa de encantamento, né? Eu não sei se é aquela melhoria que a gente tem, né? Porque, tipo, isso daqui tá falando da Dark Blade, então seria aquela melhoria. Então, cara, eu já vou focar em melhorar minhas espadas. Porque depois, pra melhorar desse jeito, vai ser osso. Aqui a gente vê alguns itens bem diferentes que entram naquela parte que eles falaram. Da questão de ser no mundo mais RPG. Obviamente que isso daqui não tá com a HUD nova, eu acho, né? Porque eles devem ter feito isso daqui numa outra hora. Mas a gente percebe que tem alguns pergaminhos, né? Amaldiçoado, Mítico, Legendary, Harry. Que isso daqui é raro, né? Que provavelmente... Ah, tá. Vocês não devem estar conseguindo ver, né? Mas isso daqui provavelmente vai ser alguma questão em... Como eu posso explicar? Vai ser alguma questão em melhorar os itens. Provavelmente vai ser isso. Aqui já acabou. E por último, a gente tem mais algumas partes, né? Aqui do mapa. Isso daqui é a ilha do Bug. Ora, com certeza. Não tem como não reconhecer a ilha do Bug. A gente também tem isso daqui. Que isso daqui é o barco amaldiçoado. Com certeza é o barco amaldiçoado. Aqui nós temos finalmente o que eu acho que deve ser a nova Factory. Que é o que a gente já tinha visto que tinha vazado. E aqui provavelmente aquele salão aonde a gente tinha visto tudo, né? Tipo aquele salão lá do... Acho que seja isso, né? E assim, eu acho que todas as imagens, tudo que deveria ser mostrado foi mostrado, cara. E caramba, mano. Difícil acreditar, mas é verdade. Talvez o Bloxfruits aí esteja tomando um rumo. Que eu particularmente estou feliz. Gostei das mudanças. A gente realmente precisa ver se as coisas... Se as mudanças serão dessa maneira. E se realmente será tudo bom como tem que ser. E cara, que felicidade. Que alegria. E vamos embora. Porque Bloxfruits, se isso acontecer, eu vou ficar realmente muito feliz. E vamos lá.